Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então gente, o vídeo de hoje sim vai estar sendo o vídeo, né, do dia das mães. Então gente, hoje é domingo, né, dia das mães. E antes de começar eu queria desejar um feliz dia das mães pra todas as mães. Pra minha mãe também, né, eu já dei, mas tô dando de novo. Pras mamães de babes também, assim como eu, né. Então feliz dia das mães pra todo mundo, que Deus abençoe vocês e cuide de vocês. E que você tenha um dia maravilhoso, né. Mãe é mãe, né gente. Então gente, eu vou começar hoje o dia aqui, preparando o café da manhã dos babes, né, que eu resolvi gravar desde de manhã. E, bom, vamos lá. Gente, isso aqui é frango, tá, que eu vou fazer um estrogonofe na hora do almoço, porque estrogonofe é minha comida favorita, né. E aí, né, eu que sou a mãe, então eu tenho que comer a minha comida favorita. Babes adoram o estrogonofe também. Então o frango não tá aqui descongelando, eu vou fazer o estrogonofe de frango no almoço. Bom, gente, os babies, eles estão dormindo, depois eu vou lá mostrar pra vocês. Mas agora eu vou preparar o café da manhã. Olha, gente, minha batedeira, que linda. Que eu mostrei, né, eu abri com vocês no vídeo anterior e ela tá aqui. Mas, como eu tinha falado no meu Instagram, a cozinha não vai ficar assim, gente, porque eu não gostei muito, mas eu tô vendo uma forma de deixar ela. Mas eu vou usar a minha torradeira hoje, a batedeira eu não vou usar hoje, gente. Mas a torradeira, a sanduicheira eu vou usar hoje. Gente, olha só que fofura. Ela ainda tem pezinhos. Eu não tinha visto esses pezinhos aqui ontem, mas eu vou usar ela hoje. Aí eu vou pegar aqui, gente, o pratinho. Vou pegar esse aqui. Aí aqui tem esses pãezinhos que eu vou colocar na sanduicheira. De uma fofura. Ai, ai. Aí aqui também tem, gente, rosquinha, tem esse pão, tem croissant, tem aquele biscoito ali. Mas eu vou vendo o que eu vou pegar. Aqui na geladeira, ó, eu vou pegar o leite, o danone. Tem um monte de tempo que eles não tomam a danone no café, gente. Mas eu não sei. Vou pegar o danone. Vou pegar a manteiga. Gente, da geladeira eu acho que eu já peguei tudo, sabe? Porque eu não vou ficar colocando muitas coisas, não. Porque eles nem comem, assim, tudo que eu vou colocar, né? Então, bom, é, né? Eu vou pegar também umas frutas. Eu vou pegar esse docinho, essa rosquinha. Não. Essa rosquinha e esse doce aqui, ó. Biscoito, né? E eu vou pegar agora as frutas, gente, que eu vou colocar nesse prato aqui. Vou pegar uma maçazinha, né, gente, que faz bem, ó. Quer dizer, todos os frutos que estão aqui fazem bem, né? Vou pegar uma outra maçazinha verde, dar uma variada. Vou pegar uma perinha. Gente, eu vou pegar as xícaras. Colocar aqui. E prontinho, gente. Esse vai ser o cafezinho da manhã deles. Eu também vou pegar uma faquinha, né, pra poder a gente passar manteiga no pão. E agora sim. Agora eu vou lá acordar eles. Eu tô doidinha pra usar a sanduicheira, gente. Olha, gente, eles estão dormindo aqui, ó. Estão de coberta, porque a noite faz friozinho. Mas agora, até que tá calor, gente. Que esse tempo, né, está no frio, mas tá calor. Vou acordar eles agora, gente. Senão depois a gente fica muito tarde. Acorda, sussou. Acorda, Jumbito. Acorda, Maria. Tá na hora, gente. Levantem, meus amores. Já tá na hora de acordar. Ai, ai. Ah, poxa, tava tão bom. Eu adoro, adoro mesmo. Soninha, tão bom. Eu sei, mas tem que levantar, né, gente? Senão vocês nem aproveitam o dia. É verdade, mãe. Deixa eu tirar essa coberta, né, que já tá fazendo um calor. Ai, ai. Hoje vai esquentar. Ai, vai mesmo. Não tô aguentando mais esse calor. Tô derretendo igual picolé. Ai, ai, ai. Pronto, eu levantei. Bom dia, sussou. Bom dia, mãe. Feliz dia das mães, mãe. Obrigado, sussou. Obrigada por ser a melhor mãe do mundo. Obrigada, meu amor. Vocês são os melhores filhos do mundo. Minha vez, minha vez. Feliz dia das mães, mãe. Vem cá, Luiz, eu te dou um abraço. Obrigada, meu amor. Te encher de beijos. De nada, mãe. Você merece. Que fofura. Agora, dá licença que sou eu. Feliz dia das mães, mãe. Dá um abraço aqui, filha. Muito obrigada, meu amor. Como a Sofia disse, você é a melhor mãe do mundo. Como eu disse, vocês são os melhores filhos do mundo. Vem cá. Abraço coletivo. Abraço coletivo. Mamãe ama vocês. Bom, agora que tá todo mundo acordado, então vamos lá lavar o rosto, né? Escovar a gente pra poder tomar café. Tá bom, mãe. Prontinho, gente. Já tá todo mundo aqui pra tomar café. Eles vão tomar café aqui mesmo, tá? Pra vocês me falarem o que vocês querem. Olha, a mamãe vai usar a sanduicheira. Você é tão bonitinha, mãe. É mesmo, sussou. Eu quero um pão com manteiga na sanduicheira. Eu também. Você, Maria, também vai querer? É muito gostoso, mas eu vou querer a rosquinha lá e o biscoito. Bom, tá. Aqui é só a rosquinha e o biscoito. Eu vou fazer agora aqui o pãozinho dos seus irmãos. Vou pegar aqui a manteiga, gente. Passar no pão, né? Gente, pão com manteiga na fapa é uma delícia. Gente, peguei outro prato, porque nesse aqui só não ia caber. Ai, Maria, tem um danão ali. Você vai querer, filha? Tá, eu já vou colocar pra você. Só que a mamãe passa a manteiga aqui. Pronto. Agora é a hora mais aguardada. Vou abrir aqui, gente, a nossa sanduicheira. Vou colocar aqui o nosso primeiro pãozinho. Não cabe os dois. De uma vez nada só, então eu vou colocar um de cada vez. A gente fecha aqui. E pronto. Agora eu vou esperar a nossa. Vou colocar aqui o danone, gente, pra Maria. Pronto. Vocês também vão querer danone? Sim! Deixa eu colocar aqui, então, pra vocês. Pronto. A gente só vai esperar o pãozinho aqui ficar pronto. Gente, o pãozinho já ficou pronto. Vou abrir aqui. Deixa eu tirar ele com a faca, né? Porque ele tá quente. Pronto. Esse aqui vai ser de quem, hein? De damos primeiro. Hum, que cavaleiro, João Vitor. Tá bem, então. Vai ser da Sussu. Obrigada, mãe. Obrigada, João Vitor. De nada. Eu vou colocar o do João Vitor aqui. Fechar. E esperar. Mas esse aqui tá bom demais. Tá vendo, Maria Vitória? Sejou a boca tudo. Vou esperar comer meu pão pra depois beber o danone, porque eu acho que não combina muito. Eu também sou assim, filha. Eu como tudo junto. E misturado. Ah, menino, sério. É doido, é doido. Bom, acho que o do João Vitor também já tá pronto. Deixa eu ver. A gente, o do João Vitor também tá pronto. Então, vou pegar aqui. Ui, tá quente. Vou fechar aqui pra não ter perigo de queimar ninguém. Prontinho, filho. Tá aqui o seu pãozinho. Obrigada, mãe. Hum, que delícia. Bom, quando vocês vão tomando café aí, eu vou lá arrumar a caminha de vocês, tá bom? Já volto. Tá bom, mãe. Essa coisa é só me chamar. E é agora. Será que ela vai gostar? É uma coisinha bem simples, mas é com muito amor. Mas é claro que ela vai gostar. Mamãe adora receber coisas que foram feitas com carinho. É, isso é verdade. Nossa, já tá muito calor aqui. Ué, o que que é isso? Com amor para mamãe. JSM. Ai, gente, que coisinha mais linda. Uma pulseira com o meu nome. Ai, que fofuro, meu Deus. Que lindo, eu amei. Ai, ai, gente. Eles são tão espertinhos. Muito linda, eu amei. Já vou até colocar no meu braço. Prontinho, já coloquei. Foi um pouquinho difícil, mas eu coloquei. Ficou linda. Esse bilhetinho aqui, eu vou guardar ele também. Junto com as outras coisinhas que os babies me dão. Ela tá vindo, ela tá vindo. E aí, já acabaram? Acabamos, mãe. Hum, que bom, porque a mamãe tem que pegar essas coisas e lavar. Aê, você colocou a pulseira, mãe. Claro, meu amor. A mamãe amou o presente de vocês. Muito obrigada, tá bom? Foram vocês mesmos que fizeram? Sim. Que lindo. Muito obrigada, tá bom? É linda e a mamãe nem vai tirar. Já tem o meu nome. E a gente escolheu as cores e as cores da miçanga e tudo, mãe. Que bom que você gostou da coisinha simples, porque a gente não tem dinheiro, assim, pra comprar uma coisa. Nem pode sair sozinho, então seria difícil. Ai, ai, filha. Mas a mamãe adorou. Bom, agora então vocês vão lá escovar o dente, tá bom? E aí, vocês vão comer a frutinha? Sim. Então, peguem e comam, tá bom? Porque aí vocês vão lá pro quarto, que a mamãe vai limpar aqui. Bom, gente, então. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, né? Vou guardar aqui na geladeira as coisinhas que precisa guardar. Que é a manteiga e o da noni, que sobrou. Aí a sanduicheira eu vou colocar aqui em cima da geladeira. Gente, tudo rosa. Os tratinhos que eu usei, gente, eu vou colocar aqui no canto da pia. As coisinhas que eu usei. Esses aqui, gente, estão limpos, tá? Xicarazinhas de danone, né? Tem que lavar. Aí eu tirei até o frango dali, né? Pra não sujar. Aí é isso, gente. Eu vou lavar essas coisinhas aqui. E deixar tudo arrumadinho já. Deixa eu fazer uma mágica. Um, dois, três e... Prontinho, gente. Cozinha tá limpinha de novo. Já roubei as coisas, já guardei. Aí eu vou colocar o frango aqui de novo. Já tá descongelada praticamente, gente. Daqui a pouco eu vou começar a fazer o almoço, né? Que eu vou fazer os troconeufs. Gente, hoje tá muito calor, muito calor mesmo. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, como tá o tempo aqui fora, muito quente. Tem umas nuvens, mas ainda assim tá quente. Eu acho que vai chover. E os bebês nem vão brincar lá fora, porque esse calor, né, faz até mal. Gente, vou pentear aqui o cabelinho deles. Primeiro da Sossô. Pentear aqui a franjinha dela. E aqui o cabelinho. Deixa eu pegar um pouquinho de creme. Vou passar aqui um pouquinho. Assim, aqui na franjinha. Vou ligar o ventilador, gente. Porque eu acho que vocês me escutam melhor, né? Tá calor, mas eu vou desligar aqui. Aí eu passei aqui o cremezinho no cabelo dela. Aí eu vou fazendo assim, ó. Aí eu pego assim as mexinhas e dou uma enroladinha. Fica uma gracinha. Fica mesmo, filha. Aí eu vou dando uma enroladinha e fica assim, gente, enroladinho aqui embaixo. Tá vendo? Aí eu vou fazendo isso nas mexinhas. Aí, gente, eu vou fazendo aqui e depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Prontinho, gente. Já penteei, ó. Ficou assim. Aí agora eu vou tentar... Ai, aqui atrás. Gente, não dá pra ver muito bem. Bom, fica uma fofura. Agora eu vou tentar fazer um penteadinho aqui com essas duas linhas. Olha, gente, terminei o penteado no cabelo da Sofia. Ficou igual todas as anteninhas. Mas ficou muito fofinho. Tinha o cabelo dos seus irmãos, sessô. A Maria, gente, ela quer usar o chapéuzinho de morango, então eu vou colocar aqui nela. Ele ficou um pouquinho grande nela ainda. Então, às vezes, fica caindo toda hora, né, filha? Pois é, mãe. Mas fica uma fofura, gente. No cabelo de Anvisa também eu vou passar um pouquinho de creme, gente. Vou pentear, né, normal, igual eu faço. E, bom, é isso. Esse cremezinho é muito cheirosinho. Pentear aqui a frinjinha dele. Prontinho, gente. Tá penteadinho. Opa, desfocou. Pronto, tá penteadinho. Agora eu vou na cozinha, tá bom? Começar a preparar o almoço. Tá bom, mãe. Mas antes, liga esse ventilador aí porque eu tô derretendo. Mas, verdade, segure, Sofia, porque eu já derreti. Calma, Maria Vitória. Vou ligar, filho, vou ligar. Tá calor mesmo. Pronto. Então, gente, agora eu vou começar a fazer o almoço. Porque daqui a pouco tá na hora do almoço, né? Então eu já vou começar a fazer, gente. Aí tá ali o frango, né, que tá o creme de leite pra fazer o estrogonofe, né, que precisa. Aí eu vou pegar os ingredientes aqui na cozinha. Aqui na cozinha, olha. Aqui na geladeira. Ketchup, mostarda, eu vou colocar. Ah, isso aqui, ó. Estrada de tomate. E a gente dá aqui a sorte do mesmo. É, estrogonofe é bem facinho, bem pouquinha coisa. E o alho aqui, gente. Só isso. O alho também, gente, né? Então, gente, vamos lá pra gente fazer fazer essa panelinha aqui, tá? Primeiro eu coloco aqui o óleo. Aí eu vou colocar agora o alho. Aí, gente, eu vou deixar ele aqui um pouquinho, assim, dando uma douradinha, tá bom? E daqui a pouco eu coloco o frango. Prontinho, gente. Aí eu vou colocar agora o franguinho já cortadinho, ó. De tudo. Aí eu vou dar uma mexidinha assim. E agora eu vou... Ih, tinha voado, gente. E agora eu vou deixar aqui ele um pouco refogando, né? Cozinhando. A gente colocou um pouquinho de água pra ele cozinhar, tá bom? Mais rápido aí. E bom, é isso. E aí, gente, eu vou deixar a panelinha aqui pra mim fazer no arroz, tá? Porque não pode faltar, né? O óleo. O alho. E o arroz. Aí a gente mexe. Aí também vou deixar aqui, gente, um pouquinho, tá bom? A gente vai colocar a água. Vou colocar aqui a água no arroz, gente. Vou colocar o sal. Agora eu vou tampar pra poder cozinhar. Ih, caiu. Agora é só esperar esse franguinho aqui mesmo cozinhar, gente. Porque ainda vai demorar um pouquinho. Então, quando tiver pronto, eu volto. Pronto, gente. Agora sim, eu já posso colocar aqui o creme de leite. Eu vou pôr aqui. Não tá saindo. Ó, gente. Agora eu vou colocar vocês apoiados aqui. Que vai ficar melhor, né? Aí eu vou colocar aqui o creme de leite. Tá tudo, né, gente? Eu já peguei na quantidade certa que a gente vai usar. Pronto. Aí, gente, a pulseira, ela soltou. Porque eu amarrei sozinha, né? Aí ela ficou bem presa. Então eu vou ter que pedir pra um dos bebês amarrar pra mim. Ó, gente. Já coloquei o creme de leite. Tá misturadinha. Aí agora... O que eu coloco agora? Gente, eu não quero parar de... Pronto. Agora eu vou colocar a mostarda. Pronto, gente. Só um pouquinho. Pra dar um gosto. Agora eu vou colocar a massa de tomate, né? A estátua de tomate. Eu acho que é a mesma coisa, né? Aí eu, mas antes, né? Tem que cortar, né, gente? Tipo, aqui pra poder a gente conseguir abrir. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui. Gente, vocês estão ouvindo esse barulho, ó? Não sei se está dando pra mim, mas... Se estiver dando pra ouvir, é meu cordão. Que está batendo na cadeira. E pronto, gente. Já peguei aqui. Ó. Vou colocar aqui. Aí eu vou misturar. Estrogonofe é uma delícia, gente. Hum, cheirinho de estrogonofe. Gostinho de estrogonofe. Tudo de estrogonofe é bom. Pronto, gente. Já misturei aqui. Aí eu vou pegar o sal. O que é da forma? E, gente, vou colocar um pouquinho de sal, né? Que não pode ficar sem gosto. Aí eu também vou colocar um pouquinho de ketchup. Dá um gostinho a mais. E está pronto, gente, o estrogonofe. O arroz, deixa eu ver. O arroz também está pronto, gente. Porque fica pronto muito rápido. Desligar aqui pra poder não queimar, né? E já está pronto o nosso almoço. Prontinho. Olha, gente, como que ficou. E deve estar muito gostoso, gente. Porque o cheiro está muito bom. Vamos esperar mais um pouquinho, né, gente? Até da hora do almoço pra poder dar pra eles. Mas o almoço já está pronto. E no capricho. Eu ia falar capricho. Bom, gente, enquanto isso, eu vou tirar aqui o esmalte da minha unha. Está pintada de azul, ó. Só que já está saindo. Porque já tem um tempo que eu pintei, né? Agora eu vou escolher uma outra cor. Só que eu não sei ainda. Pode ser verde. Ou rosa. Ou preto. Não sei, gente. Eu vou ver. Mas também vocês vão ver no próximo vídeo, né? Qual cor que ela vai estar pintada. Dessa unha aqui, ó. Isso aqui já saiu por completo. Saiu não, né, gente? Eu tirei porque eu fiquei fatucando assim, ó. Ela fica fazendo isso aqui e aí fica saindo. Pronto, gente. Já tirei meu esmalte, ó. Gente, olha o sol. Está torrando lá fora. Aí agora eu vou... Na hora do almoço, então eu já vou dar o almoço pra eles. Está calor, né, Maria? Amém, mamãe. Está torrando. Ai, está mesmo, filha. Então é pra você papar, meu amor. A gente nem pode ficar muito nesse sol, né? Porque senão a gente pode passar até mal, filha. E tem que beber bastante água nesse calor. Verdade, verdade. Vamos lá, então, filha. Prontinho, gente. Já está todo mundo aqui pra poder comer. E eu esqueci de falar, né? Mas eu também peguei a batata palha aqui pra poder... É... Dar pra eles, né? Porque esse organofo pede batata palha, gente. Pois é. Então deixa eu arrumar aqui a comida. Prontinho, gente. Já arrumei aqui. Agora é só eles comerem. Ihu. Isso, menina, vira o cowboy. Verei, sou. Ai, ai. E aí, tá gostoso, papá? Hum, muito mesmo, mãe. Tu é doida, é doida. Que bom. Ah, mãe, a gente pode brincar lá fora depois que acabar aqui? Ah, filha, depois que acabar aí não. Porque o sol lá fora tá muito forte. Vai fazer mal. Mas depois que o sol baixar lá pra umas 4 horas... Aí vocês podem, tá bom? Ah, então tá. Ah, é. Eu queria desejar um feliz dia das mães pra quem assiste a gente. É, né? Só que dia das mães é todo dia, gente. Até porque as nossas mães merecem, né? É. Então a gente quer desejar um feliz dia das mães. Vamos encher as nossas mamães de beijinhos, gente. Que tal? Ah, é. Então tá. Depois vocês me enchem de beijinhos. Mas agora vocês têm que comer. Filho, o que a panela tá fazendo aí? Não sei como ela veio parar aqui, mãe. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vai ficando por aqui, tá bom? Porque depois a gente vai pra casa da vovó, né? Pra poder passar o dia das mães lá também. Então vai ser esse o que a gente fez aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se você não deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Estárias, baby, o TikTok tá na descrição. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.